Olá, tudo bem com você? Se você ainda não me conhece, meu nome é Cláudia Martins e esse é o canal Ateliê Retalho Criativo. Seja muito bem-vinda! Hoje eu vou te ensinar uma peça masculina. Olha só que séria! É um porta-documentos que você pode fazer pro seu público masculino, ou então pro seu pai, pro seu irmão, pro seu tio. É uma peça muito fácil de fazer e fica muito legal. Olha só! E se você está iniciando na costura criativa e quer aprender peças fáceis, rápidas e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho pra não perder nada que rola por aqui. E se você gostar dessa aula, já deixa o seu joinha pra mim e não se esqueça de compartilhar com as amigas. Eu vou usar aqui o PVC e como o PVC já vem estruturado, eu quis que ficasse um pouquinho mais firme. Então, pra adiantar, eu já até costurei aqui junto um TNT Gramatura 80. E para o forro, eu vou usar uma sarja preta. Se você quiser fazer de tecido, é só você estruturar o tecido. Além de usar o TNT, que é pra ficar mais firme, você tem que usar outro estruturador também. Ou o nylon dublado, ou a manta R1. E aí, no tecido, você pode até fazer uma tela C, um quilting livre. Fica bem bonito. Aí, pra parte de dentro, a gente vai usar o plástico cristal translúcido. Se você não tiver, você pode usar aquele plástico cristal transparente, normal também. Pro fechamento, eu vou usar um botão de pressão do tipo tic-tac. E pra dar um charme aqui, eu vou colocar um pedacinho de alça montana, ó. E pra fazer o acabamento, eu vou usar o viés de gorgurão. Que é um viés que é bem mais fácil de pregar. Muito bom esse viés. Mas, se você não tiver, você pode usar aquele viés de algodão mesmo. Cortei aqui no PVC, no TNT 80 e no forro, a medida de 30 por 15. E aqui, ó, no TNT, aqui já tá pregado, né? Já preguei pra adiantar, mas eu cortei um pouquinho maior. Coisa de meio centímetro na volta toda, pra ficar mais fácil na hora de pregar aqui no PVC. E aqui, o forro, também, ó. Tá um pouquinho, um pouquinho a coisa maior, porque a hora que a gente pregar, fica mais fácil. No plástico translúcido, eu cortei duas vezes, 13 por 15. E aí, a gente começa pregando aqui, ó. O forro com o direito pra cima. A gente vai pregar aqui, ó. O PVC é um material que não pode alfinetar. Mas, eu vou usar os alfinetes bem aqui na pontinha, pra poder estabilizar, pra não andar a hora que eu for costurar. Então, colocando bem aqui na pontinha, porque o PVC, ele fica o furinho, né? Mas, aí, aqui, depois, a gente vai passar o viés, não vai nem aparecer esse furinho. E aí, ó, só que a gente centraliza bem certinho aqui, né? Que é pra não ficar sobrando de nenhum lado. Deixa eu centralizar direitinho aqui. Se você até quiser cortar um pouquinho maior, eu cortei só meio centímetro a mais. Mas, se você quiser cortar um pouquinho maior, porque quanto maior você cortar a parte do forro, facilita na hora de pregar. Porque você tem certeza que não vai ficar faltando tecido de nenhum lado. E aí, eu vou pregar aqui, né? Passar uma costura na volta toda. Prontinho, ó, agora eu tiro os excessos. Aí, agora a gente pega aqui, ó, as duas partes do cristal e vamos passar um viés. Ó, já vou cortar aqui, dois pedacinhos. E aí, eles vão ficar posicionados aqui assim, né? Então, um aqui e outro aqui. Se você for usar translúcido como eu, lembre-se que essa parte aqui mais áspera é o lado direito dele. Então, ele tem que ficar pra cima, tá? E essa parte aqui lisa, ó, que tem, que é mais brilhante, aí é pra baixo. É a parte do avesso. Então, aí nós vamos passar um viés aqui, ó, pra dar acabamento. Esse viés de gorgurão, ele é muito bom, por quê? Ele já vem com uma marcação te indicando que é o meio dele. Então, aí a gente dobra, ó, e aí já encaixa aqui. Aí, você só encaixa, aí dá uma... A hora que for costurar, você dá uma esticadinha assim, pra ele ficar bem firme. E aí, você costura. Aí, já vai sair a costura dos dois lados bonitinho, porque ele já tá bem centralizado. Então, nós vamos fazer isso com as duas partes, tá? Então, fiz isso com os dois, ó. Agora, eu vou cortar esse excessinho aqui. E aí, nós vamos pegar aqui essa parte e vamos posicionar os nossos plásticos aqui, ó. Um de cada lado. E aí, a gente vai passar uma costura pra prender eles aqui. E aí, a gente vai passar uma costura pra prender eles aqui. Posicionei os plásticos aqui dentro, ó. Fica assim. Só que eu esqueci um detalhe. Peço até desculpas. Antes da gente posicionar esses plásticos aqui, a gente tem que pregar o fecho aqui fora. Porque senão, vai ficar costurado em cima do plástico. Então, aqui desse lado, eu já descosturei. Vou dobrar pra cá, assim, ó. Pra poder fazer o fecho. E aí, aqui eu já fiz até algumas marcações, ó. Aqui eu dobrei assim ao meio, marquei o meio. E aqui eu marquei quatro centímetros pra dentro. Que é onde eu vou posicionar aqui a minha alcinha de montana. E aí, ó. Essa alça você acha facilmente pra comprar na internet. Não é cara. E dá um valor à peça, né? Mas se você não tiver, você pode usar sua criatividade pra fazer algum outro tipo de fecho aqui. Eu cortei mais ou menos dez centímetros. Aí, essa parte que vai ficar pra dentro aqui, eu cortei retinha. E aqui, pra dar um charme, eu cortei na diagonal. Aí, eu vou passar uma costura de pês-ponto também aqui, ó. Na volta toda, que fica mais bonitinho. E depois, nós vamos posicionar aqui. Olha só como é que fica. Aí, eu fiz com o ponto na máquina número quatro, tá? Um ponto largo. Que, nesse tipo de material, desliza melhor e fica bem melhor. Ó, desse lado aqui, acho que dá pra ver melhor, né? Tá? Aí, a gente vai posicionar aqui. E aí, eu vou passar uma costura aqui, ó. Vou fazer um quadradinho aqui pra fixar aqui. Preguei aqui, olha só como é que ficou. E aí, já devolvi aqui o plástico desse lado pro lugar, ó. E aí, fechado, vai ficar assim, ó. Depois, nós vamos colocar o botãozinho de pressão bem aqui. Agora, nós vamos pregar aqui o viés, dar todo o acabamento, né? No nosso porta-documento. Eu até mudei a posição da câmera aqui, coloquei você mais pertinho. Pra você ver bem direitinho como que coloca aqui esse viés. Principalmente, o acabamento que tem que ser dado aqui, ó. Nas quinas. Então, aqui, ó. Agora, tá dando pra ver bem, né? Que o viés, ele tem já esse vinco do meio. Esse viés de gorgurão. É só dobrar assim. E já aplicar em cima. O jeito que eu acho mais fácil é já arrumar todo o viés aqui na peça e ir prendendo com clips. Agora, se você já tem o costume de aplicar já direto debaixo do calcador da máquina, fique à vontade. Mas, principalmente, pra quem tá começando agora, esse jeito é muito bom. Perde um pouquinho mais de tempo, mas compensa na hora de você passar a costura. Porque é bem mais rápido, porque já tá tudo no lugar. Então, aqui, ó. Eu dobrei. E a dobra do meu viés vai ficar bem certinho aqui, ó. Em cima do... Da peça, né? Aí, você coloca bem justinho, né? Dá uma esticadinha pra ficar bem justinho. E vai prendendo com clips. Aí, chegando aqui, ó, na ponta, você vai dobrar pra cá, né? Pra ele vir pra cá, pro lado. E aqui, vai continuar prendendo normal. Aí, você coloca bem justinho aqui. E aqui, ó. Aqui, na dobrinha, ele ficou sobrando. Então, aqui é que você tem que ajeitar bem bonitinho pra ficar com um acabamento bonito. Então, aqui você vai fazer assim, ó. Você ajeita. Ajeita bem ele assim, ó. E essa parte aqui que sobrou, ó. Você dobra assim, ó. Tá vendo? Dobra. E atrás, a mesma coisa. Você também vai ajeitar e dobrar. E procura deixar os dois dobrados, assim, na mesma direção. Porque aí, a hora que você for passar a costura aqui, vai pegar os dois lados, né? E aí, como que você vai fazer na hora de passar a costura? Você vai... Você vem aqui, né? Costurando. Chegando aqui, você para. Você para bem antes com a agulha abaixada. E aí, você vai ajeitar aqui. Porque aqui, agora, eu não vou prender com clipe. Vou ajeitar. Só esse pedaço eu vou ajeitar debaixo da máquina. Então, aí eu posso, com a ajuda do meu... Da minha tesourinha que eu estiver costurando, ajeitar. Assim, bonitinho. E aí, parei aqui com a agulha abaixada. Depois que eu ajeitar, eu seguro. E aí, continuo costurando. E paro com a agulha bem aqui em cima, ó. Da pontinha da onde eu dobrei. E aí, eu vou tá nesse sentido aqui, né? Que eu tô vindo aqui. Aí, depois que eu abaixar a agulha aqui bem na pontinha... Aí, eu giro a peça e continuo costurando aqui. E aí, eu vou fazer isso nos quatro lados. Cheguei aqui no final, ó. Eu vou fazer o quê? Vou cortar... Um pouquinho a mais, ó. Vou sobrepor aqui, ó. Que o início parou aqui, ó. Aí, eu vou cortar sobrepondo aqui, ó. Um pouquinho a mais. Uns três dedos a mais. Aí, corto. E aqui, vou tirar esse daqui pra... Ajeitar esse aqui. Aí, termino de ajeitar aqui, ó. E aí, aqui no final, ó... Eu dou uma dobradinha, ó. Pra dentro. E... Ajeito aqui, ó. Mas aí, eu ajeito pra ficar bem alinhadinho aqui, né? Pra parte de dentro que... Que não tá com acabamento não ficar aparecendo pra fora. Ficar os dois bem... Certinho aqui, ó. Pronto. E aí, agora, eu vou pra máquina. Prontinho, ó. O viés todo pregado. Aí, os cantinhos, olha como é que fica. Tá vendo? De um lado. Do outro lado, ó. Então, agora, vamos pregar o nosso botão. Vou usar o botão aqui de pressão, do tipo tic-tac. Preguei o botão de pressão. Olha só como é que ficou. Eu não mostrei pra você como que prega esse botão aqui nessa aula, pra não ficar muito longa. Mas, eu tenho um vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui nos cards. Onde eu ensino como pregar o botão de pressão com o balancinho, tá? Se você não souber, é só dar uma olhada aqui nesse meu outro vídeo. Só uma dica aqui, na hora de você pregar essa parte aqui do botão, você vai furar só a parte de fora, sem pegar o plástico aqui. Então, aí, você vai ter que dar uma encolhidinha no material, pra poder pregar só aqui na parte da frente. Vai dar uma amassadinha, mas uma dica é você usar o secador de cabelo no quente, pra desamassar, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Fala pra mim aqui nos comentários, se você gostou, como que você vai fazer, se você vai fazer pro seu pai, pro seu tio, pro seu irmão. Se você vai fazer pra vender, se você vai fazer uma versão feminina. Eu vou gostar muito de saber sobre você aqui nos comentários. Me siga nas outras redes sociais, e a gente se vê em uma próxima aula, em um próximo vídeo. Fiquem com Deus, um beijo, tchau!